Evangelho do dia Sexta-feira da 17ª semana do tempo comum 2 de agosto de 2019 Evangelho, São Mateus, 13 54-58 Não é ele o filho do carpinteiro? Então de onde lhe vem tudo isso? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, 13 54-58 Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus porém disse Um profeta só não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da salvação